Olha ele aí, ele está chegando, vereador Cabo Sena, vereador arrojado, vereador trabalhador, vote vereador Cabo Sena, cinquenta e um, cento e noventa, olha ele aí. A nossa Goiânia conhece seu rosto e seu coração, no rosto se vê o trabalho, experiência e ação, do coração amigo, e a gente sabe quem é, cinquenta e um, cento e noventa, é Cabo Sena que a gente quer, e agora é só votar, pra Goiânia crescer, vote cinquenta e um, cento e noventa, é Cabo Sena que a gente quer, E agora é só votar, pra Goiânia crescer, vote cinquenta e um, cento e noventa, é Cabo Sena que a gente quer, e agora é só votar, pra Goiânia crescer, vote cinquenta e um, cento e noventa, é...